A palavra de vida eterna, Evangelho de São Lucas capítulo 2, versículos 16 a 21 Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus como for a palavra chamada pelo anjo antes de ser concebido. Querido irmão, querida irmã, começamos um novo ano com a graça de Deus. E a igreja nos faz celebrar a Virgem Maria no seu título mais bonito e mais importante, ela é mãe de Deus. Todos os outros títulos, mistérios, dogmas, realidades estão ligados a esta escolha que foi feita a respeito da Virgem Maria. Marcada, chamada para ser a mãe do Salvador. Ela deu em nome da humanidade a resposta, o sim total, decidido ao plano de Deus. Assim viveu a Virgem Maria e assim nós a contemplamos. E hoje nós olhamos para a Nossa Senhora nesta realidade importante da maternidade. Maternidade fala da fecundidade, fala de carinho, fala de regaço, fala de acompanhamento, fala de afeto, de cuidado. Que sentimentos bonitos para nós iniciarmos este novo ano. A fim de que não seja um ano em que as pessoas se tratem com pedra e paus e quebradeira e estragos e maltratos. Esses maus tratos que existem por todo canto, nós podemos vencê-los. Certamente se olharmos para o presépio, se olharmos para esta mãe com o menino no colo, José ao seu lado, se nós fizermos como os pastores que foram até lá para conferir os acontecimentos e depois saíram e espalharam o bem que contemplaram naquela mãe com o menino nas mãos, nós certamente faremos deste ano que está começando um tempo especial da graça de Deus. Este é o caminho que nós queremos propor a todos para vivermos durante este ano. Que o ano novo seja muito feliz, seja santo, seja verdadeiro. Palavra de vida eterna.